O comitê a gente trabalha com uma questão de esporte na Sociedade Partido de Ourofina, então atuava como diretor, então seria as crianças, é infantil, juvenil, idade de 12 até 15 anos. Tem parceria também com a Associação do Mara 2, que atua no movimento comunitário há 20 anos. Na verdade, nós não temos locais específicos, um espaço físico. O comitê atua na minha rua, na minha casa. Na verdade, o começo tudo é, eu já sou militante no movimento comunitário das Associações do Mara 2, mas fui presidente três vezes no meu bairro. Hoje, atualmente, eu estou na Federação Municipal, atuando mais de 20 anos. E depois a gente faz os trabalhos sociais dentro da comunidade. Mas é na parte reivindicatória, de melhorias do bairro. E, de vez em quando, a gente atua também na sala social, porque as pessoas pedem um encaminhamento, algumas coisas, uma alimentação. E a gente vai desenvolvendo. E o comitê trabalhava com a questão da coisa de alimento. Hoje você atua mais na área da cidadania, na questão da educação. Então, o que a gente vê assim de positivo, é a questão das pessoas interessadas pela questão da evolução do cidadão. É uma conquista, essa parte da organização, de estar desenvolvendo a questão da cultura, da educação dos jovens, do movimento de indígena também, que a gente está atuando. A reunião do Polo é muito interessante. A gente tem participado, todas elas que aconteceram lá no Polo da Alfa-Açú, ainda acontece na Federação, onde eu sou diretor também. Então, a gente tem visto um crescimento dentro da organização do Polo, na questão da união dos comitês, que a gente não via antes. As propostas são interessantes nesse sentido, né? Então, estamos a viabilizando, não só no Polo da Alfa-Açú, mas as URB que acompanham os pobres. Eu sou do Comendador Soalha, de alguma URB. É reunir a gente com o comitê do Comendador para estar atuando naquela área. Tem mais ou menos 20, de 20 atividades com os comitês. Eu já estou com a proposta de estar fazendo uma reunião entre eles, para estar fazendo ações mais próximas das comunidades, em conjunto. A proposta de cidadão é que tem um mundo melhor, um Brasil melhor, mais trabalho, mais consciência dos seus direitos. Direitos nós sabemos que temos, mas eles são difíceis de ser garantidos mesmo. Eu acho que o cidadão lutando pelo seu, tendo os seus conhecimentos, eu acho que é mais fácil para ele poder sobreviver. A ação ajudou nesse sentido, você ter essas palestras, os encontros, para você desenvolver também, ter as comunidades. Até dentro de casa mesmo, na questão da relação com os familiares, com seus amigos. Então, você vai colocando naquelas pequenas rodas o seu conhecimento.